Puta que pariu o episódio saiu era 11 e 15 e agora já é 11 e 40 e já tô editando o vídeo puta que pariu velho Já deixa o like na humildade ai, agora solta a porra da intro a editor E galera antes de começar esse fracasso de análise quero avisar que daqui uns dias eu vou postar uma gameplay de Dragon Ball Xenoverse Uma luta do gorjeta contra o vegeto que na moral o vídeo ficou muito da hora já tá editado é só postar E caralho bora ajuda o canal ai, vai divulgando pra gerar o canal pra nós chegar aos 200 inscritos logo E agora vamos parar de ganhar tempo nessa merda aqui e bora pro vídeo E essa porra de análise e a porra do episódio já começa mostrando todo mundo com rabo trancado que não passa nenhuma agulha Puta que pariu olha a cara de todo mundo olhando pro camba se cagando de medo E na moral até o viado do vegeto tá com o rabo trancado E sem enrolação já repetem a cena que o vegeto é humilhado E na moral vou chamar aqui no canal o vegeto de vegeto Mas continuando, dai o vegeto é humilhado e acaba a merda da fusão deles Por isso que eu sempre digo, fusão gorjeta é mais útil que o vegeto Puta que pariu eu nunca falhei, isso mais segue o roteiro caralho E dai por algum motivo que eu desconheço o Kakaroto Aparece com o Kaioken ativado, dai ele buga e aparece embaixo do lazarento do camba E sem dó ele mete um Kamehameha no camba Mas o camba é um hacker do caralho E o Kamehameha não faz nada nele E essa cena do fulgo o deixa inteira Porque é muita luteagem, saca só E na moral já era o fulgo todo Mas agora, quando eu vi ele imitando pela primeira vez Eu fiquei muito louco Porque puta que pariu o protagonista Kakaroto E aquele vegetal apanharam pra caralho dele Fizeram até a fusão Super Hacker de vegeto E continuaram a apanhar sem parar Daí a fusão acabou O que é isso? 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 Próximo! . 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 E na moral galera o fundo tocou demais agora, quando eu vi ele imitando pela primeira vez eu fiquei muito louco, Porque puta que pariu o protagonista cacaroso e aquele vegetal apanharam pra caralho dele Fizeram até a fusão super hackejig e jeto e continuaram a apanhar sem parar Daí a fusão acabou e eles continuaram a apanhar Se eu fosse mulher eu dava pro puta que pariu ó que que eu tô falando E galera o vídeo vai ficando por aqui Se inscreva, deixa o like, comenta aí caralho Compartilha essa porra de vídeo, ativa o sino da notificação E fui até mais seus inícias